Elivaldo Barbosa está de volta aqui conosco no Jornal do Piauí. Boa tarde novamente, Elivaldo. É isso. Tiago, boa tarde. Boa tarde para você que segue nos acompanhando. Bom, Elivaldo, a gente tem falado durante o programa da situação na cidade de Urussuí, que vem sendo atingida pelas fortes chuvas, com consequências do transbordamento de rios lá. Um deles, o rio Parnaíba. E há muitas casas, há comunidades que ficam ali à margem do rio. E vale ressaltar, é uma situação até, digamos assim, comum que haja alagamento de algumas casas, porque algumas famílias decidem realmente ficar naquela exemplo desses estabelecimentos. Verdade. São atividades econômicas que têm como mote, digamos assim, justamente aquela busca ali pelos rios, atividades náuticas que eventualmente existam. E, normalmente, quando há um aumento do volume dos rios lá em Urussuí, acontece essa situação de alguma família ter que ser retirada das casas. Mas, agora, o volume de chuva foi muito grande. 400 milímetros e aí rompeu estrada, né? E há toda uma situação exigindo a intervenção das autoridades. É, juntou tudo, não é, Tiago? Juntou a intensidade das chuvas a áreas de risco que existem aí em Urussuí, no município da zona urbana de Urussuí, a margem do rio Parnaíba, é uma área muito baixa e ali tem muitos restaurantes, pequenos restaurantes, estabelecimentos comerciais, apoio exatamente a essa parte náutica, as embarcações que ali chegam e a principal ligação. Agora, até que existe a ponte sobre o rio Parnaíba, a ponte nova, recente, que perdeu um pouco essa ligação via fluvial, né? Mas permanece muito forte a ligação com o Benedito Leite, a cidade fica logo em frente, Urussuí, no território maranhense, e que tem uma intensa integração com a cidade de Urussuí. Então, são embarcações que atravessam aí o rio, que fazem com que essa ponte ocorra. E, naturalmente, que quando chove, quando o rio transborda, facilmente transborda, porque não há nenhum dique de proteção, nada que possa conter um natural, uma natural elevação do nível das águas, que isso é absolutamente normal. Acontece todo ano isso aí lá, todo ano chove, no inverno chove e ocorre esse transbordamento. Este ano foi mais intenso em decorrência do período chuvoso, que está muito rigoroso na região, né? Foi muita chuva em poucos dias. Muito concentrada, exatamente. O que é uma característica da região, as chuvas mal distribuídas, isso aí é histórico. É só pegar aí uma média histórica das chuvas que você percebe. Há uma concentração em um determinado período do ano. Às vezes, em novembro, às vezes em dezembro, agora, no final do ano, às vezes acontece isso em janeiro, fevereiro, até março, uma concentração maior, e alternando com os veranicos, que é um período também de 10, 15, 20 dias até, sem ocorrência de chuvas. Mas aí a gente percebeu que está ocorrendo uma concentração muito forte, em um curto período de tempo, e acarretou nesses transtornos que a gente tem mostrado aí nesta edição do Jornal do Piauí. Aliás, Elivaldo, o governador Wellington Dias se manifestou acerca da situação de Ursuí. Exatamente. Nós já mostramos aqui as ações que o governo vem realizando na Secretaria de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, no DER, na parte da rodovia, e nessa articulação que está sendo feita também com o governo federal, através do DENIT. Agora há pouco, o governador Wellington Dias gravou um vídeo falando exatamente da ação governamental no nível de Estado para amenizar os efeitos desse forte período chuvoso no sul do Piauí, especialmente na região de Ursuí. Tivemos contato hoje pela manhã com os prefeitos, tanto de Ursuí, de Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, ali pelo levantamento feito pelo prefeito Lidenberg de Ribeiro Gonçalves. Nós temos lá uma situação em que de quinta-feira até ontem foram um pouco mais de 300 milímetros de chuva, portanto, chuvas intensas, e isso levou a quebra, ao corte em uma região que é baixa, tem um riacho da rodovia. Aqui, com o DER, já fiz contato com o DEC, que também com o apoio do DENIT, para que a gente tenha as condições do deslocamento de uma ponte móvel, porque tem uma fila de carreta, de veículos, uma ponte móvel para tirar do isolamento, enquanto pela engenharia e a equipe do DER já lá presente, para a gente ter uma condição de uma solução definitiva. E todas as providências serão tomadas. Também coloquei à disposição toda a nossa equipe, da Defesa Civil, bombeiros, também da Secretaria da Assistência Social, o que for necessário para o atendimento à população dos municípios dessa região atingida. Você vê o governador tratando do assunto da ponte, mas o Elivaldo Barbosa já trouxe aqui no início do programa, falando dessa alternativa temporária ali, mas que pode representar um restabelecimento da ligação entre Uruçuí e a cidade vizinha lá, que é o Ribeiro Gonçalves. Exato, em Baixa Grande do Ribeiro, mais à frente também. Também, mais à frente, correto. Ela fica a 20 quilômetros do entroncamento lá para dar acesso a Uruçuí, fica próximo de Uruçuí, naquela parte mais alta ali, chamada até de Nova Uruçuí. É perto de fazendas, acho que é da Canel, fica bem pertinho da Canel, que é a Central Agrícola Nova Era, tem um complexo agroindustrial muito forte e fica exatamente numa baixa, ali próximo já a grandes fazendas que já estão aí em uma fase avançada do cultivo de grãos para uma safra que promete ser a maior a ser colhida na história da agricultura do estado do Piauí. Bom, Elivaldo Barbosa, agora há pouco nós conseguimos, junto à Defesa Civil lá de Uruçuí, mais informações sobre a situação do município após o Rio Parnaíba transbordar no último domingo. Segundo o coordenador J. Lacerda, duas casas localizadas em área de risco acabaram sendo atingidas pelas águas. As famílias foram retiradas pela Defesa Civil e levadas a residências cedidas por um programa do município. Não existe registro de outras casas e outras famílias que possam ter sofrido e ficado desabrigadas, com famílias desabrigadas. Ainda segundo o coordenador, é comum, durante o período chuvoso, a Defesa Civil realizar o monitoramento no município, já que é recorrente que algumas áreas sofram com as cheias dos rios, principalmente a região à beira-rio, onde ficam localizados alguns bares locais. De acordo com a Defesa Civil, por enquanto, o que preocupa é a situação do rompimento da PI 247, que deixou algumas comunidades parcialmente isoladas. Portanto, a Defesa Civil do município confirmando remoção de duas famílias. Talvez por isso, e já pela, digamos assim, Alivaldo, expertise em lidar com essa situação, ainda não tenha acionado a Defesa Civil estadual, mas que já se prontificou em ajudar. É, é verdade. Isso aí é o ponto mais complicado, Tiago, porque corta uma rodovia, uma rodovia que é uma ligação importante. Não é a única, mas é uma ligação importante naquela região. É a PI 247. A alternativa será agora cruzar a ponte lá de Ribeiro Gonçalves para o Maranhão e procurar outras alternativas. Ou talvez, quem sabe, por outras rodovias, trechos 392, talvez ali por Baixa Grande do Ribeiro até Taço Fragoso, e lá um pontão atravessa o rio e vem pelo estado do Maranhão. Enfim, mas é muito complicado, aumenta demais a viagem, o deslocamento, o custo da viagem sai muito mais elevado. Então, a saída emergencial é essa, a mais viável. A da ponte imóvel, a da ponte que é uma ponte ingatável, que chega lá e coloca lá no local que ficou descoberto, até que se tem uma solução definitiva. Esse mesmo mecanismo já foi adotado no Piauí em duas rodovias, só que rodovias federais. A rodovia 343, lá depois de Jeromênia, no sentido de Manuel Emílio, ali logo depois que uma chuva também rompeu a estrada, e lá foi feita essa ponte móvel e foi colocada e ajudou muito a solucionar o problema. E a outra aqui, na região norte, na BR-222. Agora, a diferença é que é uma rodovia estadual, aparentemente, deveria ser uma situação muito mais complicada, porque são instâncias de poder diferente. Mas, coincidentemente, Tiago, essa rodovia aí é uma que está naquele movimento de ser federalizada. Então, acho que até isso talvez tenha inspirado aí os gestores a dar esse socorro, porque lá é uma rodovia estadual, a responsabilidade é total, plena do governo do Estado. Mas, devido à importância dessa rodovia para a produção, principalmente, para o agronegócio e também para as pessoas que precisam se movimentar para aquele trecho, para aquela região do sul do Piauí, para não ficarem isoladas, então, o governo federal socorre o governo do Estado, emprestando essa ponte móvel até que a solução seja definitivamente adotada.